Oi gente, tudo bem com vocês? Acabei de finalizar um vídeo aí pra vocês, né? E tô iniciando outro aqui, tá? Que eu vou colocar o papel vinil aqui no móvel, tá bom? E por aqui tudo limpinho, né? Eu mostrei no vídeo anterior que eu tava limpando, tô aqui com a mesma roupa, tá bom? Então vocês vão me ver aí com a mesma roupa do vídeo anterior porque eu fui terminando o vídeo e já dei sequência nesse aqui, tá? Que eu vou colocar o papel, tá gente? Não tem jeito, eu não acostumo, eu gosto branco, né meninas? Então eu tenho que colocar, tá? E por aqui tudo limpinho, olha gente, tá bom? Tudo ok, fogão limpíssimo, né? Eu mostrei aí com vocês no vídeo anterior Então tudo ok, eu vou aproveitar, vou colocar o papel e vou... Então agora eu vou o que? Vou colocar o papel e vou trocar o tapete, trocar os paninhos, tá? Fazer a decoração aqui e é isso gente, então já convido vocês pra ficar comigo aí até o final, tá bom? Se não for inscrito, aproveita, se inscreva, me segue lá no Instagram, tá bom? Que é casinha da Underline Soraya Alves e bora lá pro vídeo Eu comprei, tá? Esse papel aqui, ele é o vinil, olha, ele é bem brilhoso, tá? E ele é... eu comprei um metro e meio por um metro de largura, tá? Porque tem o de 1,22, mas o de 1,22 estava muito o preço do salgadinho, então eu não quis comprar, tá bom? Então eu vou colocar esse, mas vai dar, né? E é o que importa, tá bom? Então eu vou... deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês direitinho Ele é bem brilhoso Olha, gente, e ele tem um brilho bem bonito, olha Tá dando pra ver aí? Tá vendo? Olha, tem um brilho bem bonito aqui Então é isso gente, então eu vou colocar aqui e vocês me acompanham aí, tá bom? Então, bora lá! Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom, I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time wherever you're with me Let's take it slow You ask me how we got here Cause you don't know how You say we're taking on water Yeah, we're sinking now You're looking all concerned You're looking all concerned Like we're gonna drown But we both know how to swim No worries No worries, let's go for now Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom, I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time wherever you're with me Let's take it slow Let's take it slow Let's take it slow I know I'm not easy I drag you out, you're mine And there are days I hate you But baby, you're still mine And now we have the best times No matter what we do And even when we don't There's nobody I'd rather choose Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom, I'm going down with you Let's take it slow Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time wherever you're with me Let's take it slow Where you go, I go too Bom gente, já cortei né O papel todo Esse aqui eu vou pôr primeiro tá Esse rodapé aqui Acho que é rodapé né Que fala Aí esse eu vou pôr primeiro E depois eu vou colocar o outro tá bom Eu não coloco todo inteiro Porque eu não consigo Quando eu coloco inteiro Que eu vou dobrar aqui Aí aqui acaba sempre embolando tá bom Então eu vou colocar assim E é isso Eu vou colocar com o armário aqui Olha, sequinho Tá bom E é isso meninas Então vamos lá Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom, I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time wherever you're with me Let's take it slow You ask me how we got here Cause you don't know how You say we're taking on water Yeah, we're sinking now You're looking all concerned Like we're gonna drown But we both know how to swim No worries Let's look for now Let's take it slow Where you go, where you go, I go too And if you hit the bottom, I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time wherever you're with me Let's take it slow Prontinho Ali eu já coloquei Eu tenho que chegar o armário mais pra lá Mas eu não tô conseguindo, né? Porque tá pesado Ó, ficou perfeito Olha Lisinho Ficou muito bom Agora eu vou colocar aqui We're losing track of time Buying things online And it's not like we need them We don't need them So can we just slow down? The only thing I'll do Is lay here next to you We need to slow down And raise the love we found For you and I was safe and so And we're not safe and so Vamos lá 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 Vamos lá